A cantora Madonna tem uma história com o Rio de Janeiro. Ela teve pelo menos cinco passagens pela cidade e deve fazer história mais uma vez com o show na praia de Copacabana no próximo dia 4 de maio. Assim, você confere a partir de agora um pouco das aventuras que ela já viveu no Rio de Janeiro. Primeiro, Madonna colocou os pés no Rio de Janeiro pela primeira vez em novembro de 1993, como parte da turnê que seguia o álbum Erótica, que era o mais polêmico da carreira dela até então. O show que ela fez no Maracanã aconteceu depois do show de São Paulo, que foi o primeiro no Brasil. Madonna não poupou homenagens. Dançou com a camisa do Flamengo, cantou Garota de Ipanema e disse que adorou o Rio de Janeiro. Por mais conhecida que seja, nunca deixou de aproveitar a cidade quando esteve aqui. Madonna saiu para jantar, conheceu pontos turísticos, disfarçada com uma peruca preta, óculos escuros e um lenço na cabeça. Foi flagrada porque os outros turistas estranharam aquela visitante muito esquisita, cercada de seguranças. No fim da visita, ela foi convidada pelo prefeito para voltar no Carnaval. E ela voltou mesmo, só demorou um pouquinho. Segundo, Madonna voltou ao Rio 15 anos depois, em 2008, com a turnê Sticky & Sweet. Voltou a se apresentar no Maracanã, mas dessa vez, olha, debaixo de chuva, ela chegou a tomar um tombo no chão molhado. E se no primeiro show, ela vestiu a camisa do Flamengo, ela optou por abraçar todas as torcidas dessa vez e vestiu a camisa da seleção brasileira. Além disso, teve tudo que costuma cercar Madonna, porta do hotel cheia de fãs, gente celebrando os maiores sucessos e até uma festa em homenagem a ela, com a presença de várias celebridades. Lá, ela fez questão de dizer que era fã de Gilberto Gil. Terceiro, dois anos depois, Madonna, em 2010, atendeu aquele convite da primeira vez e veio curtir o Carnaval do Rio de Janeiro. E olha, ela não veio sozinha não, veio com a família toda. Ela acompanhou os desfiles das escolas de samba com as filhas e o então namorado, o modelo e DJ Jesus Luz. Mais uma vez, ela curtiu a cidade e acompanhou o show da banda Locomotivos, do Marcelo Falcão, no Circo Voador. Quem estava do lado de fora, olha, se aglomerou para tentar ver um pouquinho da rainha do pop. Quarto, Madonna voltou ao Rio em 2012. O show dessa vez foi no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca. E Madonna aprendeu uma palavra nova e resolveu prestar uma homenagem. Ela dedicou o sucesso Like a Virgin para as periguetes de todo mundo. E ela mesma, no caso, também se definiu como uma periguete. E claro que, como Madonna é Madonna, os fãs se aglomeraram na porta do hotel onde ela estava hospedada, em Ipanema, e resolveu se esconder atrás de uma cortina. Madonna também visitou a comunidade de vigário geral. Quinto, Madonna esteve no Rio em 2017 para o casamento do empresário dela. Mas quem chamou a atenção da diva pop foi um brasileiro. Em uma das celebrações, ela abraçou Caetano Veloso e disse que o amava. Essas e todas as informações sobre o show da Madonna, você confere no g1.com.br. E aí